A 18ª edição da FRINAP, a maior feira multissetorial do Norte do Estado, está sendo realizada no Parque da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim. Foram 10 dias de feira com intensa programação com divulgação nas áreas econômica, social e cultural. Mais de 300 mil pessoas visitaram o parque desde a abertura no dia 14 de novembro. Nos pavilhões e na área externa estava um pouco da amostra do potencial e expansão da região Norte do Estado nos mais diversos segmentos, como o da agricultura familiar. No espaço da Ematera R.S. Ascar, uma das instituições que participa da feira, foram divulgadas algumas temáticas que envolvem o trabalho de assistência técnica e extensão rural e social desenvolvidas pela instituição. O público pôde vivenciar um pouco do turismo rural com a apresentação do grupo Caminhos Poloneses, trilha do imigrante do município de Aura, que divulgou a cultura polonesa e o turismo rural, como, por exemplo, o Gnisko. A gente trabalha com o turismo rural, caminhos poloneses, a gente tem duas rotas, e a rota que veio hoje divulgar o nosso roteiro é a trilha do imigrante. Como estamos as integrantes, a presidente do grupo, a Ivete, e a mais uma integrante do grupo, a vice-presidente, a Vânia, e o esposo da dona Ivete, mais outros integrantes que estão ali, ajudando ali a divulgar o nosso roteiro. A gente veio divulgar o roteiro polonês ali dentro do espaço da Emater, porque a gente sabe que a cultura polonesa, principalmente dentro do turismo, ela encanta todos os turistas que vêm. E é que hoje a gente veio mostrar um pouquinho sobre ela, que é o Gnisko, que é a sala linguiça na taquara, ao redor de um fogaré, um fogo, aí ele é um aconchegante, onde as famílias se reúnem, para fazer essa atividade. E também o brinde do Nasdrove, que a gente faz desejando saúde para todos os turistas. O brinde do Nasdrove, aqui é da dona Carolina também, o brinde do Nasdrove, talvez a Carolina mostre para nós lá o gelo, que é a vutca congelada na cachaça, não é a gente que a gente incentiva a bebida, e sim é a da cultura polonesa, que um bolinho não faz problema nenhum, né? Uma das novidades da Frenap 2024 foi a realização do primeiro concurso de produtos da agricultura familiar nas categorias queijo colonial e linguiça colonial, promovido pela Emater RS Ascar. A divulgação e premiação dos vencedores aconteceu durante a abertura oficial da feira, realizada na segunda-feira, com a presença de autoridades e lideranças. A solenidade foi prestigiada pelo governador em exercício, Gabriel Souza, pelo secretário de Desenvolvimento Rural, Wilson Covarde, pelo presidente da Emater RS, Luciano Schweres, pelo prefeito de Erechim, Paulo Polis, pelo presidente da feira, Dallan Dalla Rosa, entre outras lideranças e autoridades. O primeiro lugar na categoria queijo colonial foi para a Agroindústria Queijaria da Roça, de Liberato Salzano. Esse prêmio é muito importante para a divulgação da marca Queijaria da Roça, então a gente fica muito feliz com a premiação aqui, então a gente quer sempre divulgar e sempre conseguir implementar um produto de altíssima qualidade entregando para o consumidor final. E o justo está aqui hoje, então a gente tem que agradecer essa premiação que ela vai alavancar ainda mais a produção do nosso interior. E o primeiro lugar na categoria linguiça colonial foi conquistado pela Agroindústria Embutidos Vectorase, de Constantina. A importância desse prêmio é que ela vem gratificar a nossa marca, na verdade, porque as pessoas que estão envolvidas com agroindústrias, elas vêm de um processo familiar, onde esperam a sucessão do produto lá, desde a criação, com os pais, com os avós, mantendo a tradição daquele produto em si e cada vez tentando aprimorar mais. Então, quando vem um prêmio, é uma gratificação de tudo aquilo que tu põe amor para fazer e que agora vem a ser premiado como uma surpresa para nós também. Também foram realizados eventos técnicos e seminários durante a Frenap. A EMATER, SRS Ascar, também é uma das instituições coordenadoras do Pavilhão da Agroindústria Familiar. Além do Pavilhão da Agricultura Familiar, também participa do Espaço da Feira Nacional do Agronegócio, Frenagro, que abriga pavilhões de gado, de corte, gado de leite, ovinos e equinos. Bom, a EMATER tem uma participação efetiva aqui no Pavilhão do Gado e Corte. A gente acabou indo atrás dos agricultores para trazer uma genética diferenciada aqui no pavilhão, para demonstrar para o público a questão do melhoramento genético das raças que estão sendo criadas aqui na região. Então, nós temos aqui Brafford, temos Brangos, temos Ultra Black, temos Indubrasil, temos Brahma. Tivemos também aqui a própria raça Vagil, que é uma raça japonesa, que está vindo com uma qualidade de cada e marmoreio muito importante. Então, o nosso papel aqui é divulgar, levar as informações até os agricultores, ter essa questão do manejo, da melhor pastagem, da melhor genética, para uma melhor rentabilidade junto à propriedade. A importância da feira para a região é destacada pelo presidente da EMATER. O FINAP é uma grande feira aqui da região de Erechim e que traz uma grande diversidade de temas, de assuntos, de maneira muito especial, a agricultura familiar, através do trabalho da EMATER, da extensão rural. Temos o pavilhão das agroindústrias, um pavilhão muito bem estruturado, em parceria com a SDR, onde o secretário Vilso Kovac esteve participando, inclusive com premiação dos produtos destaque, com o apoio e a participação de mais de 60 agroindústrias, eventos da área socioassistencial, eventos da área técnica, uma grande feira e que, com certeza, é marcado pela qualidade também dos seus produtos, dos seus eventos, das orientações, das informações que a EMATER traz para poder estar junto, participando e levando orientação, levando a assistência técnica e extensão rural para o povo aqui da nossa região.